Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje para fazer mais uma análise de IPO. É uma atrás da outra, a gente não para. Aqui não tem feriado, aqui não tem nada, amanhã tem mais uma. É do Traders Club, o TC, como a galera costuma chamar. Eu já vou explicar o que é. Basicamente, primeiramente, sem cortar o barato, a faixa indicativa aí do lado de R$9,00 a R$11,25, a captação toda primária na faixa base ali em R$535 milhões. O período de reserva ainda não começou, tem início dia 3 e do 7. E a gente vê que ele vai até o dia 23 do 7, 23 de julho, tá? Então tem bastante tempo aí para pensar e escolher e tomar decisão. A Operação é uma plataforma social para investidores, tá? Então tem ali toda uma coisa a explicar mais de produtos, mas basicamente é isso. Aí na tela vocês estão vendo a imagem do app para dar um exemplo. Eles têm também uma plataforma no site, tá? É bem conhecido, assim, para a galera que está no mercado financeiro, fundada em 2015, tá? A história da evolução aí na tela, com os principais movimentos mais importantes ali de fundação de novos produtos e por aí vai, se é que eu posso chamar de fundação de novos produtos, para o Pause, tá? Dado que vem justamente o resumo da operação na sequência, a gente vê que ela tem mais de 470 mil usuários, tá? E as operações dela se dividem em vários produtos, mas basicamente ali dividido na área de social, de fórum para discussão, conversa, ideias de investimento, informacional, onde tem análise, notícia e por aí vai, e educacional com cursos mais estruturados, tá? Sobre básico de investimento na bolsa e por aí vai. Aí tem todo, assim, quem quiser explorar mais a fundo tem todo o site deles, né? Que explora bem ali o que eles dão de opções. Mais do que isso, o Prospecto Preliminar tem uma cacetada de informação que eu vou passar aqui um pouco por cima, mas não muito, porque senão a gente vai ficar o resto da vida falando dos 300 produtos aqui, tá? Os exemplos dos principais produtos, dado que são muitos, como comentado, estão aí na tela, começamos pelo TC Labs, tá? Que tem um resuminho, mas basicamente ele trata de análise, macro, micro e por aí vai, tá? Logo na sequência, o TC Movers, imagino que seja Movers, porque eles têm todos os nomezinhos em inglês, tá? Que basicamente trata de notícias, artigos, parcerias com outras fontes de informação. Na sequência, TC Matrix, tá? Ou TC Matrix, como vocês preferirem, que é basicamente a área deles de Data Analytics para simplificar os dados disponíveis, tornar mais visual os dados disponíveis aos investidores, tá? A TC School, que é a área deles de educação, justamente daqueles cursos que eu falei, aí tem uma miriade, miriade? É, miriade? Agora me perdi. Bom, tem uma quantidade considerável de cursos, tá? A TC Akerme, com basicamente trilhas de conhecimento personalizado por perfil de investidor, especialidade cripto, ação, venda fixa ou nível de conhecimento, tá? Então ali dá para fazer a trilha baseada nisso, já pré-definida para você, e outros relevantes aí na sequência, justamente para o pause. Ainda ficam faltando alguns, tá? Que estão no prospecto preliminar, como vocês viram, é bastante coisa, tá? Não acho que esse é o ponto de ficar aqui. Pô, Cassiano, gostei, quero ir mais a fundo, maravilha. Não falta material tanto no site deles quanto no prospecto para ir a fundo ali, ver cada um dos produtinhos como é que funciona, tá? Um resumão total desses cursos na sequência, quantidade de horas total, totais e por aí vai, tá? A gente vê também na sequência, e aí tudo para pausar, para a gente não perder muito, muito tempo aqui, porque é bastante informação, é uma visão da gestão sobre o ciclo virtuoso da operação deles, para dar um pouquinho mais de cor de como a gestão pensa, tá? E para o pause, para quem quiser. A gente tem, como a operação se dá, principalmente por assinatura, os planos de assinatura, tá? Cada um deles, desde o de graça até o mais chiquezinho ali, tá? Para o pause, é uma página aí e um resumão, tá? Essa página inicial descreve cada um deles, tá? Muitas opções de plano, assim, uma quantidade considerável, se não me engano são cinco ou seis, tal. E na sequência já o gráfico na tela, tá? Com uma ideia, desculpa, o gráfico na sequência para dar uma ideia justamente de precificação, tá? Para dar um pouquinho mais de cor. Então a gente vê aí que o gráfico tem mais ou menos ali a faixa de preço, R$250, mais de R$1.500, mais de R$8.000 e por aí vai, tá? E na sequência mais ainda, justamente para entender quanto é que eles captam por cliente em média, o ticket médio, tá? Para dar um pouquinho mais de clareza dos valores mensais. Teve um gráfico aí que eu coloquei com as linhazinhas ali que aparece ticado o que tem, o que não tem por plano. Aquilo ali, se não tiver condições de ver muito de perto, porque está muito pequeno na tela, tem no prospect preliminar, tá? É só ir lá e dar uma olhada, tá? Mas ali fica bem claro cada um dos pontinhos que tem. Eu, inclusive, vou colocar aqui de volta justamente para a galera que quiser dar uma olhada mais a fundo, tentar pausar, aproximar, sei lá o que vocês vão fazer, mas tem no prospecto, tá? A empresa é super bem avaliada. Em geral, a gente vê os app stores, as notas aí. Além disso, o reclame aqui, então bem positiva a avaliação. Além disso, tem uma relação intensa com o marketing, o que é comum no setor, esse setor aqui de traders club, empíricos, toda essa galera de Levante, esse pessoal que vem de curso, análise e por aí vai, tende a investir bastante em marketing. Não é à toa que as propagandas que vocês veem aqui quando estão assistindo o vídeo no canal, geralmente, em grande parte, vem justamente desse pessoal. Então, os dados aí na tela. O operacional financeiro, partindo para o Nudeligence, atinge breakeven em 2019, tem ali as contas bem positivas, a receita líquida com crescimento exponencial, ainda uma operação bem incipiente, o que logicamente ele tem como natural essa exponencialidade da receita líquida. A gente atinge 43 milhões de faturamento, que é um faturamento bem pequeno para uma operação cotada em Bolsa, mas não deixa de ser uma taxa de crescimento bem grande, assim como a taxa de crescimento que a gente vê no EBITDA e no lucro líquido, que denota um espaço para a expansão das margens, a operação ainda não está nem próxima a arte de maturar, então tem um espaço de crescimento ali para um crescimento agressivo e ganho de escala com melhoria de margens à medida que esse crescimento vai continuando exponencial, especialmente pela operação ainda ser muito incipiente. A estruturação do IPO joga 33% da operação a mercado, aproximadamente, não vejo nenhum problema nem nada, você vê que não tem nada de secundário, ele é tudo primário, então tudo captação para a operação, para o auxílio da operação, a destinação de recursos bem casada com o EMO, com o modus operandi do negócio aqui, do business, então a forma que eles geralmente operam, aquisição de outras operações para ampliar o escopo ou base de clientes, então bem casado, bem alinhado com esse tipo de operação, melhoria dos apps, do app e do site, então obviamente tornar o app e o site mais positivo, uma experiência melhor, ampliar possibilidades e por aí vai, e marketing, 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 que é justamente casado com aquilo que a gente comentou agora há pouco. A diluição não me parece descasada, dado que aqui é uma operação que de fato conta com bastante do capital humano que está por trás da operação e não propriamente a quantidade de computador que tem ou investimento propriamente avaliável ali no valor patrimonial do ativo, então não vejo como problemático, não é essa a questão. Agora, antes de mais nada, eu acho que vale a pena pontuar que o canal Investir com Sim tem como seguidores o mesmo público-alvo deles, então assim, ergo, eu sou um competidor, sim, um micro-competidor, mas um competidor nonetheless, então ainda assim um competidor, e aí a partir disso a gente parte para uma análise de como eu vejo essa operação. Primeiro ponto, não é impeditivo, mas eu acho um pouco incômodo, eu não vejo a operação com estrutura operacional financeira para fazer um IPO, se a gente olhar ali a operação financeira, a gente vê que o faturamento é muito pequeno, mesmo quando comparado com operações pequenas que entravam na Bolsa, como é o caso, por exemplo, da Mobi, então me parece um pouco de empolgação demais da gestão, e maybe, talvez assim, um publicity stunt, uma possibilidade de expandir a visibilidade deles através de um processo desse IPO, mesmo que não vá a fundo ou não ving, ainda assim não deixa de ser algo que deve expandir consideravelmente a visibilidade deles e possivelmente a base de clientes. Então eu entendo esse ponto de vista, não é negativo, mas acho que eles são pequenos demais para entrar na Bolsa nesse momento, não acho que a operação tem estrutura suficiente ainda para isso. De qualquer forma, minha opinião. E o ponto principal e o motivo pelo qual eu não tenho interesse na operação e no ativo em si é o fato de que o modelo de negócio deles, o modelo de educação financeira e auxílio de investimento por assinatura paga, está fadado a acabar. Isso aí na minha visão. Nos moldes que a empresa faz, esse tipo de modelo está fadado a acabar, isso aqui não deve durar a de eterno. E a de eterno quer dizer por algum tempo. Eu vou usar o canal Investir com Sim para explicar o racional por ser o exemplo mais próximo de todo mundo que está assistindo, vocês conhecem o canal, ajudem a compreender, e por ter um modelo gratuito que é justamente diferente do Traders Club, ter um modelo pago, tem alguma parte gratuita, mas não é totalmente gratuito, e explicar cada um dos fatores, que são os pontos que eu vejo como relevantes. No que tange os usuários, o custo de um usuário pagar o TC, o Traders Club, e passar a seguir o Investir com Sim, é zero, certo? O canal aqui não cobra nada, então para ele adicionar o Investir com Sim, o custo é zero. O custo, por conseguinte, ao contrário, de um usuário que segue o Investir com Sim, passar a seguir o TC, o Traders Club, é a mensalidade do plano. Isso já mostra uma dinâmica de qual é o nível de direcionamento do vetor de usuários. Ergo, servidores tendem a ter ambos os dois, ambos os dois é ótimo, tendem a ter ambos, ou seja, adicionar o gratuito não é um problema, ou então ter apenas o de graça pela impossibilidade ou falta de vontade de pagar uma mensalidade por algum outro serviço que não seja gratuito. Uma vez popularizado o canal, uma vez que todo mundo saiba da opção do canal gratuito. Supondo, obviamente, a manutenção da qualidade do que eu faço aqui, ou seja, a manutenção da qualidade do meu trabalho e a contínua popularização onde cada vez mais as pessoas saibam da opção. É impossível a pessoa avaliar os dois ou um só sem saber da existência de uma das opções. Então depende da popularização. Hoje o canal é super pequeno, então não é propriamente algo conhecido pelo mercado como um todo. Segundo ponto, no que tange a monetização, assim como o Traders Club, o canal, o Investir com Sim, aumenta a capacidade de monetização com a ampliação de usuários. É um nível diferente de aumento, mas não deixa de ser um aumento da capacidade de monetização com o aumento de usuários. Então a dinâmica é a mesma. Mais usuários, maior fluxo monetário. Dado a tendência de equalização de usuários explicada anteriormente, maior popularidade tende-se a ter o de graça ou o de graça eu pago, mas não tem por que ter só o pago e não ter o de graça, porque o de graça obviamente é de graça. E supondo a manutenção da qualidade, novamente, supondo que eu continue fazendo meu trabalho direito e a contínua popularização através de vocês espalhando o canal ou sendo visto ou qualquer coisa do gênero, a gente deve ver um aumento paulatino da capacidade financeira do canal, justamente puxado por aquele aumento paulatino da quantidade de usuários pela popularização e pelo fato de ser gratuito e ter custo zero de entrada no canal. E aí, por último, no que tange os produtos, o Traders Club tem consideravelmente mais produtos do que eu investi com cinco. Consideravelmente muito mais produtos como vocês podem ver ali, eu deixei alguns de fora porque eu não tinha como ficar explicando aqui paulatinamente cada um deles, certo? Mas isso é, eu vejo como apenas uma função da popularidade ou falta de popularidade no meu caso aqui do canal, dado que a tendência de equalização de usuários explicada anteriormente e isso em conjunto com a curva de monetização versus o número de usuários faz com que se torne uma questão de tempo a ampliação do escopo com mais produtos gratuitos. Por quê? Tendo aquela tendência a aumento de usuários que gera uma tendência a aumento de monetização é pura e simplesmente uma questão de pegar aquele capital que está aumentando e alocar na direção de criação de mais produtos, de investimento em funcionário, equipamento e por aí vai. Então é só uma questão de tempo até esse negócio começar justamente a ampliar a quantidade de produtos. Limite de X tendendo a infinito equipara-se a quantidade de produtos na função. Então basicamente o que eu estou dizendo desculpa, mas o que eu estou dizendo é assim, dado tempo suficiente a quantidade de produtos se equipara. Pode não ser os mesmos porque eu não vejo interesse em alguns dos produtos que eles têm disponíveis mas com certeza se equipara com o crescimento paulatino dessa operação aqui. Então isso é algo que justamente torna cada vez menos aquele modelo interessante. O modelo gratuito então com a dinâmica de usuários atraídos pelo conteúdo e divulgação orgânica de seguidores que é algo que vocês fazem consistentemente que eu vejo e custo zero para aproveitar o conteúdo alimenta a monetização. Alimentando a monetização permite a escalabilidade do canal gratuito o que permite aumento da quantidade de material de novos produtos e da manutenção da gratuidade através da monetização que a gente faz aqui que não cobra do cliente que são vocês. Isso daí acaba atraindo mais clientes e aí esse processo se retroalimenta a ad eternum sem a necessidade de cobrança do cliente final. E aí se torna uma questão de tempo até que não faça sentido pagar por um outro produto tendo um de graça que supondo a manutenção de qualidade por aí vai supre você com tudo aquilo que o pago supre só que sem te cobrar nada arranjando outras formas de monetizar. Por isso a minha visão com relação ao modelo. E aí agora um parênteses eu sei que pode parecer meio megalomaníaco e distante a ideia toda aqui da análise eu estou tentando analisar da forma mais seca possível mas eu sei que pode soar como puxando brasa para a minha sardinha mas o ciclo vem acontecendo. Quem está no canal há mais tempo tem visto esse ciclo acontecer inclusive de ampliação de novas coisas aparecendo no canal e de cada vez mais material à medida que as coisas vão crescendo e evoluindo e a gente ainda tem 8 mil e pouquinhos seguidores quase 9 mil seguidores é muito pouco ainda e sempre parece historicamente sempre parece absurdo quando um modelo diferente aparece mas não faltam exemplos das consequências de não se ouvir essa mudança de paradigma acontecendo. a gente tem Kodak Blockbuster Livraria em geral Netscape MySpace Thomas Cook e segue não tem falta de exemplo de momentos nos quais quem estava por cima da carne seca eventualmente não deu ouvidos a questão as coisas mudando não viu aquela mudança no clima e acabou justamente sendo vítima ou tendo que alterar correndo a forma de operar para justamente se adaptar ao mercado que não respondia mais ao que era esperado e garantido anteriormente e sim o canal ainda é micro e de fato hoje em dia pouquíssima relevância no mercado financeiro como um todo brasileiro a gente é muito muito pequeno mas nesse momento eu sempre gosto de lembrar de olhar a foto da Amazon começando que está aí na tela e gosto sempre de lembrar que eles começaram com uma categoria que era livros que não era propriamente uma categoria popular nem nada disso o Bezos na foto está com cara de maluco e uma grande quantidade de pessoas tem livros escritos sobre isso achando que ele era insano e que o que ele queria fazer era completamente fora da casinha se eu estou certo ou errado com relação ao que vai acontecer o longo prazo vai dizer então não é como se a gente precisasse debater aqui o que a senhora está errado o que a senhora está certo mas perseverança e uma boa causa fazem mágica pelo histórico do que eu já vivi isso daí eu vejo claramente acho e aí a opinião pessoal minha é um absurdo a ideia de cobrar do investidor pequeno por auxílio com investimento como eu deixei bem claro naquele post da cerveja outro dia no canal onde a bebida entrou e a verdade saiu e acho que tem um jeito diferente de se fazer isso daqui de se fazer educação financeira de se fazer auxílio a investimento por isso eu não tenho qualquer interesse no ativo ou no IPO nada contra o canal o TC nada disso mas o modelo de negócio é o modelo que está em extinção e é mais do que inevitável e mais importante do que isso é algo que entrando em extinção é positivo para a sociedade como um todo onde a gente abre justamente campo para que mais pessoas possam ter esse tipo de educação esse tipo de auxílio sem ter que tirar do bolso dele o investidor pequeno que tem mil reais mil e quinhentos reais para poder ter o básico da educação financeira do auxílio ao investimento de uma ajuda para poder fazer investimentos que ajudem ele a acumular patrimônio no longo prazo isso daí é levantar maré como um todo eu acho que é bem positivo obviamente eu quero aproveitar esse momento para agradecer aos meus seguidores que cada vez a cada compartilhação e a cada divulgação que fazem do canal e a gente tem visto ele crescer paulatinamente trazem a possibilidade de tornar o canal algo enorme um pouco mais para perto da gente então de verdade fico muito grato essa oportunidade que acabou surgindo de agradecer dado que está tão interligado essa análise à existência do canal em si e eu finalizo com o meu compromisso de manter a minha parte continuando aqui com produtos gratuitos e ampliando e aumentando o escopo e com uma frase imortal do filósofo Mr. Catra faz por merecer que eu faço valer a pena galera dúvida eu estou sempre no Instagram arroba investi com sim só vai lá falar comigo não trago a pessoa amada mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar quem aprende a pensar boa se opera com um mero detalhe um grande abraço a todo mundo amanhã tem mais vídeo bom feriado valeu